Aqui você não vai encontrar beleza, aqui não tem luxo. Tô falando de um lugar onde as casas são feitas com restos em cima de entulho, onde a miséria convive lado a lado com a esperança. Esse lugar se chama Vale da Conquista e fica em Vila Velha. É um terreno particular que foi ocupado por muitas pessoas que não tinham pra onde ir, não tinham onde morar, mesmo sabendo que a habitação, assim como a educação, saúde e segurança, é um direito básico garantido por lei para todo brasileiro. Esse, claro, seria o mundo ideal. Porque no mundo real, hoje, 800 famílias moram aqui. Num lugar que não tem asfalto, não tem rede de esgoto, não tem energia elétrica, água encanada. Tudo é precário. E não se engane, existem vários lugares, como o Vale da Conquista, em outras cidades do Espírito Santo. Um levantamento feito em 2021 mostrou que mais de 102 mil famílias não tinham lugar pra morar. E desse total, mais de 4.100 famílias moravam em casas improvisadas. Ou seja, em 2021, muitas famílias estavam vivendo nessas condições. Essa relação entre moradia e saúde mental, eu acho que ela é muito constituída a partir do que a gente entende enquanto contexto de vulnerabilidade. Então, envolvem elementos de classe, de raça, de geração, de gênero, de território, né? De nível de escolaridade, que vão compor essa problemática complexa que é o déficit, né? Assim, de moradia no Brasil. E no meio de tanta miséria, nós encontramos uma riqueza ancestral. Encontramos pessoas que resgataram, na cultura dos seus antepassados, técnicas de construção, de alimentação e de saneamento, que podem ajudar muita gente. Aí é que a parede começa assim, com uma treliça, e aí pode ser bambu, pode ser cipó, pode ser pau. E aí aqui, pensando a realidade da comunidade, que tem acesso a vários tipos de materiais, pode não ser o bambu. Pode ser um cipó, que é abundante aqui e que ele pode ser utilizado pra fazer treliça. E depois é feita a cobertura pra chegar naquele aspecto ali, que é um preenchimento, né? Dessa massinha de barro que eu te disse. Ione mora com o marido e a filha no Vale da Conquista. Fora a casa de estuque, o sistema de saneamento dela é de impressionar. Já adianto que essas bananeiras aí fazem parte desse sistema. O encanamento que vem do vaso pra esse sistema aqui, que é uma bombona. Não é uma fossa? Não é uma fossa, é um verme filtro. E aí aqui tem um filtro montado dentro dessa bombona. Camada de pedra, camada de brita 1, camada de carvão, camada de brita 0 e as minhocas em cima. As minhocas dão conta da matéria orgânica que chega aqui e aí o que desce e escorre com a água é um humus que vai pra aquele sisteminha ali, que é o ciclo de bananeiras. Aí chega uma água ali e as bananeiras evaporam essa água pra o que ficar ali ser só matéria orgânica que já nutre as bananeiras, já produz alimento. O povo preto, e aí você vai ver que aqui na comunidade, inclusive, mais de 80% das pessoas que vivem aqui são de origem, são pessoas que vieram da área rural e que são pessoas pretas, são pessoas indígenas. Então esses saberes, eles já estão incutidos na gente. Então a gente só fez uma lapidação, fez mais uns estudos, eu sou bioconstrutora, meu companheiro também é, pra que a gente pudesse aplicar isso aqui com mais eficiência. Mas esse sistema já existe há milênios, assim, os povos ancestrais já utilizavam esse sistema pra resolver seus problemas, né? Ione cultiva parte do alimento que a família dela toda come. A ideia ganhou tanta força que fizeram uma horta comunitária. E o que sai daqui ajuda a alimentar as 800 famílias do Vale da Esperança. A gente também quer comida de qualidade, por isso a gente planta a nossa comida de qualidade. Você vai ver que tem uma horta comunitária que atende a comunidade, que a gente tá produzindo alimento ali e é muito gostoso de ver isso acontecendo na comunidade e a gente não quer perder isso aqui. Mas não dá pra romantizar isso, não é mesmo? É legal preservar a cultura dos ancestrais, pensar no coletivo, claro que é. Mas Ione e os moradores só fazem isso pela total ausência do Estado. Pensa, uma criança que nasceu no primeiro ano aqui já tem oito anos. Minha filha tem dois anos e nove meses. E aí tem crianças que já cresceram, que tem uma história construída aqui, né? Pertencimento a esse território, ele já tem uma história, né? Uma característica. Oito anos de vida é muito tempo de vida. E é sobre também pensar pra onde que vão essas pessoas. O que é que o poder público vai fazer com essas pessoas? Que garantias ele tem de pra onde levar essas pessoas? Vamos soltar todo mundo na rua, vamos aumentar a população de rua. Porque também tem famílias aqui que vieram da realidade de viver nas ruas e aqui encontraram um lugar seguro pra viver. E por isso, no bate-papo com a professora da UFES, falamos sobre pessoas que lutam por moradia. Lutam para ter um direito previsto na lei do nosso país. A moradia é fundamental e em primeira instância, mas ela não vai acontecer sozinha, né? Então, pra se pensar um conjunto de políticas públicas que incluam moradia e acessibilidade, moradia, né? Mas mobilidade e acessibilidade, né? Transporte, por exemplo. As questões relacionadas à proteção social básica e especial, né? Os programas de transferência de renda, os equipamentos como o CRAS, o CREAS, a assistência social de uma forma geral. E ao mesmo tempo também de reconhecimento do que as comunidades já têm produzido nas suas vivências. Em Vale da Conquista, todas as 800 famílias que estão por aqui podem ser despejadas a qualquer momento. Para onde irão? Caso isso aconteça, só Deus sabe.